E na Guatemala, uma descoberta que tem ares de túnel do tempo. Por um lado, porque se trata de um artefato da civilização maia. Por outro, porque lembra um pouco a peça principal de um filme da década de 1990. Vamos acompanhar. Uma antiga máscara de Jade foi descoberta no túmulo de um rei maia, que governou Xochiquitã, na Guatemala, perto das fronteiras de onde hoje ficam o México e Belize. O túmulo maia, de 1.700 anos atrás, continha ainda uma variedade de oferendas, que incluíam ossos humanos com palavras gravadas. Mas o artefato que mais vem chamando a atenção é a máscara, que lembra a usada pelo ator Jim Carrey no filme O Máscara, de 1994. Entre os hieróglifos gravados nos ossos está o nome Itzan Kokaj Balan, que poderia ser o nome do tal rei desconhecido. Curiosamente, um dos ossos inclui a representação de uma figura, potencialmente o rei, segurando a cabeça de uma divindade parecida com a máscara encontrada. Para os arqueólogos, o achado abre uma janela para uma época nebulosa, sobre a qual temos poucos registros. A própria tumba só foi descoberta após a equipe encontrar túneis de saqueadores, que eles identificaram usando a tecnologia LiDAR, que mapeia o solo da floresta disparando raios laser de um avião. O próximo passo será fazer análises de DNA dos ossos recuperados no local e talvez encontrar mais conteúdos escondidos na região. E os alertas para o planeta não param de chegar. Desta vez, mais uma nova pesquisa reforça a atenção para as temperaturas dos oceanos, que atingiram níveis recordes em 2023. Vamos aos detalhes. As temperaturas dos oceanos bateram recorde em 2023. A situação fica ainda mais preocupante quando levamos em consideração que esse superaquecimento sem precedentes das águas é fator para elevar as temperaturas no planeta como um todo. Desde março do ano passado, o Atlântico Norte começou a apresentar temperaturas muito acima das registradas nos últimos 40 anos. Em agosto, as águas estavam cerca de 1,4 graus centígrados, mais quentes do que a média de 1982 a 2011. Uma nova pesquisa examinou as causas desse aumento e o que podemos esperar disso. A análise mostrou que as condições extremas de 2023 foram semelhantes ao que os cientistas esperam que seja a média se o aquecimento global atingir 3 graus centígrados de aquecimento nos próximos anos. Atualmente, as temperaturas globais já aumentaram cerca de 1,2 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. O estudo também destaca que o desequilíbrio energético da Terra é provavelmente um dos principais impulsionadores disso. Muito porque o planeta está absorvendo bem mais energia solar do que devolvendo ao espaço como calor. E esse desequilíbrio tem crescido rapidamente nas últimas décadas, principalmente devido aos gases que retém o calor da atividade humana. Os oceanos são os mais impactados, absorvendo 90% desse calor. O resultado disso é o aquecimento do Atlântico mais rápido do que outras bacias oceânicas. Inclusive, essa situação pode estar relacionada ao derretimento de gelo na Antártica, o que tem uma série de outras consequências. Não à toa, cada vez mais cientistas e estudiosos têm reforçado a urgência de políticas públicas e da sociedade como um todo para a diminuição imediata e em grande escala da emissão de poluentes. Tchau, tchau!